Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Então, hoje eu vim trazer uma opção diferente pra vocês, uma make toda coloridona, fazia tempo que eu não fazia nenhuma make colorida. Essa daqui é bem bonita, bem colorida, vai várias cores, mas é bem facinho de fazer, vocês vão pegar tudo bem certinho. Então, se você se interessou pelo vídeo, continue assistindo. Vou começar marcando meu conca com a 208 da Colos, marronzinho de sempre, favorita. Marco e já vou esfumando. Agora vou pegar o meu corretivo, passar só na pálpebra móvel. Esse é o de esponjinha, desses descartáveis. E vou mostrar já tudo de uma vez as cores que eu vou usar. Eu vou usar, vamos ver se dá pra ver. Cadê? Este azul, este vermelho, este laranja, este roxo, este amarelo e este douradinho aqui. Nossa, quanta cor, né? Mas vocês vão ver, não se preocupem, facinho, tá? Fácil, fácil, não tem segredo. Vou começar primeiro com o meu azul. Vou aplicar no canto externo, com levas batidinhas, assim, ó, aplicando mesmo. Mais ou menos até a metade. Limpo meu pincelzinho, vou lá no roxinho e pego um pouquinho onde não tem e um pouquinho em cima do azul. Vou batendo e dando só uma puxadinha, pra não ficar marcado. Vou pegar o laranja, bem pouquinho, eu vou passar do ladinho desse roxo, mas muito fininho. Só pra fazer uma transição de cores aqui. Agora eu venho com o meu vermelho. E aplico do lado. E puxo um pouquinho por cima do laranja. Do roxo. Agora a cor amarela. Acho que ficou a vez dela. Olha, arrimou. O canto inteiro aqui, ó. O canto interno. E puxo um pouquinho pra baixo também, já. Certo? Com esse ladinho aqui, ó, fininho, já vou no meu douradinho. Pra fazer uma iluminação aqui, um dourado dessa vez. E puxo embaixo também. Agora eu vou pegar um preto, bem pretão mesmo. Vou pegar aquele mesmo esquema do cartão. De novo, tá? Vou posicionar aqui, ó. Não fazer muito assim pra baixo, né? Muito assim pra cima. No final da minha sobrancelha, ó. É a minha marcação. Meu olho, sobrancelha. Seguro bem. E venho marcando. E já faço um vezinho aqui, ó. Fecho o olho, ó. Do meu côncavo aqui. Eu vou crescendo esse preto. Um pouquinho por cima do azul. Tirei meu cartão. Ficou bem retinho. Já aproveito o excesso. Que tá no pincel. Venho esfumar esse preto agora. O preto e as outras cores também, ó. Aproveito e faço tudo de uma vez. Vou iluminar minha sobrancelha. Com a 201 da Colos. E vou fazer um delineado. Dessa vez aí, o delineador. Faz tempo que não tinha. Esse é do Avon, tá? Vou segurar. Deixa eu limpar minha mão. Tava suja, sabe? Bom, sempre limpar a mão. Pra não borrar a maquiagem, ó. Só vou segurar. Não vou checar muito. Se não, eu vou sair fora de formar no meu olho. Só firmar. Firmei. Pegar mais um pouquinho. Só com a sujeirinha do pincel, eu vou delinear a parte de baixo. Vou emendar com o de cima. Eu não olhei de novo, tá? E vou puxar, tentar puxar bem rentezinho esse tracinho que a gente fez com o cartão. E o delineador, peguei agora, ele tava molhadinho. Eu vou fazer assim, ó. Tirar bem o excesso dele. Eu vou fazer esse biquinho daqui, ó. Encontro eles dois aqui no canto. E dou uma leve puxada. Quero meu olho bem pretão. Então, passo o lápis preto na linha d'água. Dos dois lados, esse aqui eu não passei. Rímel da Tango. Eu tava com um pouquinho de rímel, por isso tá meio assim. Mas não tem problema que eu vou colocar cílios. Vou usar meus cílios. Aquele da Magri Lan, que eu usei no outro vídeo. Tá cortado, já usado. Mas eu deixei no moldezinho, então eu posso usar ele de novo. Clicar a colinha. Venho com ele por cima. Vou tentar não colocar muito aqui, gente. Porque senão a hora que a gente começa a piscar, ele começa a machucar. Mais ou menos aqui, ó. Nessa voltinha pra cá, tá? Voltinha pra cá. Por cima. Encaixei. Agora eu vou ajeitando. Corrego ele com o dedo. Depois que eu coloquei os cílios, dou uma retocada aqui pros meus cílios mendaco de cima. Meu batom. Vai ser um roxinho, deixa eu ver o nome dele. Violeta. Da Colortrend. Vou pegar um pincelzinho chanfrado. E vou passar no batom assim. Porque eu não quero ele muito forte. Então eu vou passar com o pincel. Já estou com o meu contorno, né? Vou pegar o meu iluminador do Boticário. Vou colocar três, quatro pontinhos. Um, dois, três, quatro. Fiquei exagerado, mas tudo bem. Ilumina aqui, ó. Então, meninas. Esse é o resultado do nosso olhão de hoje. Vou dar uma aproximadinha pra vocês verem. Bem lindão, bem colorido. Pra quem gosta. Eu adoro. Tava morrendo de montar e fazer um olho bem coloridão. Então, se você gostou, curte, compartilha. Dá um joinha aí pra mim. Favorita meu vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube pra ajudar na divulgação. Tchau, tchau e até o próximo. Beijos!